Meu pai deixou cinco netos, três filhos, e é muito difícil pra nós entender tudo isso. É muito difícil. E ele vendeu a moto que ele tinha, inclusive, pra comprar um cantinho pra ele, que ele não tava aguentando mais pagar o aluguel. Exatamente. Por isso que ele alugou, né? Exatamente. Meu pai vendeu a moto que ele tinha pra dar entrada num terreno, e ele tava trabalhando dois empregos, inclusive a nossa última conversa. Eu falei pra ele, pai, você precisa vir ver seus netos. Ele falou que já já ele teria um tempo, porque ele tava juntando dinheiro, trabalhando dois empregos, pra conseguir construir a casa dele. Infelizmente, a vida dele foi interrompida por causa disso, cara. Por causa de nada, né? Uma covardia que foi feita com meu pai, amando dessa empresa, né? E a gente quer resposta, a gente quer justiça pra tudo isso que aconteceu, e pra que isso não aconteça com outra pessoa, que a vida do nosso pai, infelizmente, não volta mais. Vocês me desculpam um momento, eu sei que é difícil, mas eu preciso falar sobre isso. A gente falou aqui já, Rafa, a gente já detalhou aqui, inclusive, o que consta nesse boletim de ocorrência. Esse homem, esse suspeito, Éder, tô me lembrando agora o primeiro nome, que foi encontrado lá no Oswaldo Rezende. Tava lá, a polícia chegou, a tia recebeu os militares, mas no primeiro momento negou, disse que ele não estaria no local. Depois a polícia esperta, que é, viu que o carro da empresa estava na garagem e pensou, né? Esse cara tá aqui. E depois de uma conversa, acabou revelando-se que ele estava no local e acabou sendo preso em flagrante. Disse uma coisa, depois disse outra. Esse segundo suspeito, né? Tá sendo procurado. Um terceiro também, que esteve aqui do imóvel, mas eu preciso relatar isso aqui pra quem tá nos assistindo, até mesmo pra gente entender até onde vai a iniciativa do ser humano num momento como esse. No momento da prisão, vocês foram lá à delegacia, e chegando lá, vocês viram e escutaram também, né? Isso, o rapaz que foi preso, um dos agressores aí do meu pai, tava relatando aos outros presos lá, um deles perguntava por que ele tava preso, ele falou, ah, eu dei um socão no cara lá e o cara morreu. De uma forma muito fria, aparentemente sem nenhum arrependimento. Teria dito com essas palavras, eu dei um socão no cara e o cara morreu. Exatamente com essas palavras, eu dei um socão no cara e o cara morreu. Exatamente essas palavras, se gabando perante os outros presos lá. Então, assim, sem nenhum tipo de arrependimento, de remorso, de nada, com muita frieza. A gente ouviu, tava do lado, os policiais que estavam fazendo a ocorrência também, ouviu isso. E é muito triste pra família, né? Eu vi que nem sequer arrependimento esteve da outra parte, né? O Roberto tinha muitos sonhos. O senhor Roberto era um rapaz trabalhador, que deixa cinco netos, três filhos. E ele havia vendido, alugado essa moto, porque vendeu a sua, pra dar início ao sonho de ter um canto próprio, né? De ter uma fazendinha, uma rocinha. E infelizmente, por conta de uma banalidade, teve seu sonho interrompido. Exatamente. O que aconteceu aqui, pelo que a gente tá acompanhando até agora, foi um homicídio por motivo banal, né? Acho que tudo poderia ter sido resolvido da melhor maneira possível. Ele tava, é, defendendo um direito dele. Ele não queria ficar a pé porque tinha compromisso. Tinha conta pra pagar. Fica aí o sentimento da família, esperando por justiça. E claro, a gente continua acompanhando também, Rafa, o trabalho da polícia, que tá fazendo diligências ainda, pra encontrar esses outros dois envolvidos. Primeiro, esse segundo rapaz que aparece aqui. Eu vou esclarecer uma coisa importante no vídeo, Rafa. Não sei se vai dar pra gente mostrar de novo. Esse vídeo do seu Roberto, que ele fez essa gravação bem aqui, onde eu estou. O rapaz que foi preso é esse, tá? É esse que aparece na imagem. É esse rapaz aí, esse que aparece na imagem. É esse rapaz que foi preso pela polícia. O segundo que a polícia tá tentando encontrá-lo, é esse segundo que tá sentado lá ao fundo. Vamos ver mais uma vez o vídeo, pra vocês entenderem a dinâmica da agressão e como tudo aconteceu aqui nesse imóvel. Tá tudo pago. Bloqueou a moto, o rapaz da seguradora tá aqui pra levar a minha moto. Tô com remédio, tô trabalhando, tô com remédio pra entregar aqui, ó. Tem duas entregas pra fazer ainda. Desbloqueou a minha moto, tá tudo pago, não devo nada. E bloqueou a minha moto. E vai levar a minha moto. Não dou, não permitiu que você entrasse aqui dentro da minha casa. Não, a dona da casa não, senhor. Você tá dentro da minha casa. A dona da casa. Eu não permiti que você entrasse aqui dentro da minha casa. Não, não, aqui não. Só ali. Essa, essa é a imagem que mostra o momento que esses indivíduos estavam já no interior da residência. Meu amigo Júnior Oliveira está lá nessa casa, conversando com os familiares. Fica o nosso respeito, a nossa solidariedade a esse filho, aos demais filhos, depois de tudo, 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 tudo que passou. Júnior Oliveira, eu quero que você se posicione do lado de fora dessa residência, porque eu vou mostrar agora imagens que o balanço geral conseguiu de câmeras de segurança que mostram a movimentação nessa rua, onde, infelizmente, esse fato foi registrado. O bairro Tibete, em Uberlândia, o veículo da empresa é aquela picape que aparece lá em cima, uma picape branca. E perceba, os indivíduos descem e entram nessa residência. Essas são imagens de câmeras de segurança ali da rua, que foram conseguidas com exclusividade, graças ao trabalho do balanço geral, e a gente está trazendo os detalhes em relação a esse caso. Você que está chegando agora, acompanhando o balanço, preste muita atenção nessa história. A primeira informação que a família tinha, era que o pai tinha morrido, foram lá, perceberam, e acharam que poderia ter sido uma morte natural, um infarto, coisa assim. Mesmo com resquícios, resquícios de sangue. Mas aí foram verificados no celular dele, e descobriram que ele acabou filmando o próprio crime que sofreu. E ele, na verdade, tinha sido vítima de um assassinato, de um homicídio. Essas imagens são do lado de fora, e mostram exatamente toda a movimentação que foi feita, e o momento que a moto que estava na casa do Sr. Roberto é colocada no veículo e levada por esses indivíduos. A câmera que flagrou tudo fica nessa rua aí, né, Júnior Oliveira? Sim, Rafa, agora a gente está bem de frente ao imóvel, onde tudo aconteceu. Vou mostrar aqui onde é que esses homens são vistos, né? Eles são vistos aqui, ó. Bem aqui, em frente ao imóvel, esperando o Sr. Roberto chegar. Não se sabe como até agora, porque pouco depois da chegada deles aqui, pouco mais depois das 5 da tarde, eles conseguem, de alguma forma, Rafa, ter acesso aqui ao imóvel. A gente não sabe se algum morador esqueceu aqui aberto, porque aqui moram algumas pessoas, né? Não só o Sr. Éder. É um corredor que tem várias casinhas, e aí não se sabe o que houve, como é que eles conseguiram, ou se eles arrombaram, ou tiveram acesso às chaves, eles conseguem invadir o imóvel. E lá no fundo, ó, lá no fundo eles ficam esperando uma tocaia! É isso que a família está acreditando. Eles fizeram uma tocaia, na verdade, aqui para o Sr. Roberto. Ficaram lá no fundo esperando até a vítima chegar, e quando a vítima chega, se depara com esses dois homens, sentados, e já começam ali essa discussão, e vão para cima dele. Ainda bem, né, que o Sr. Roberto filmou tudo, porque a gente poderia estar falando de uma morte natural, mas houve essa reviravolta após a família ter acesso ao aparelho.